Nosso amor é grande demais Tanto quanto o céu e o mar Espero que aumente muito mais E nos conduza aos pés do altar Pois eu já sei que os anjos do Senhor Estão compondo uma canção E ensaiando com todo vergor Pra cantarem na nossa leão Não, não vejo a hora De você poder ser minha para sempre No dia em que eu ver essa hora Os anjos cantarão suavemente Não, não vejo a hora De você poder ser minha para sempre No dia em que eu ver essa hora Sei que morrerei de tão contente Não, não vejo a hora De você poder ser minha para sempre No dia em que eu ver essa hora Os anjos cantarão suavemente Não, não vejo a hora De você poder ser minha para sempre No dia em que eu ver essa hora Sei que morrerei de tão contente Sei que morrerei de tão contente Não, não vejo a hora De você poder ser minha para sempre No dia em que eu ver essa hora Os anjos cantarão suavemente Não, não vejo a hora Obrigado.